Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal Ponto Fofoqueiro News. Hoje trazemos uma notícia importante e impactante. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou a prisão de Monique Medeiros. Para quem não está familiarizado com o caso, Monique é acusada de envolvimento na morte do seu filho, o pequeno Henry Borrell, de apenas 4 anos. Essa decisão ocorreu após um recurso apresentado pelo pai da criança, Leniel Borrell, com o objetivo de reverter a concessão da liberdade para a acusada pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ. Gilmar Mendes acatou o parecer da Procuradoria-Geral da República, PGR, e determinou que Monique volte a ser presa. O ministro argumentou que a decisão do STJ não apenas se afasta dos fatos apresentados no caso, mas também vai contra a jurisprudência consolidada do STF, justificando assim a aceitação do recurso. Além disso, Mendes pressionou pela realização do julgamento que pode resultar na condenação da professora. Ele considerou que não há justificativa para que um crime dessa natureza permaneça sem uma resolução definitiva no âmbito da justiça criminal, gerando uma séria sensação de insegurança na comunidade. Dessa forma, o STF informará a Justiça do Rio de Janeiro sobre a ordem de prisão, e a detenção será efetuada. Vale ressaltar que esse caso envolve Monique e seu então namorado, o ex-vereador Jairo Souza Santos Jr., conhecido como Dr. Jairinho, que também está sendo acusado de participação na morte de Henry Borel. A criança foi levada ao hospital, mas infelizmente já estava sem vida. Suspeita-se que Jairinho tenha agredido o menino. No entanto, tanto o ex-vereador quanto Monique negam qualquer tipo de agressão contra Henry. Segundo a versão de ambos, a criança teria se machucado ao cair da cama onde dormia. A data do julgamento pelo tribunal do júri ainda será definida pela justiça. Fiquem atentos às atualizações sobre esse caso, pois o desenrolar dele certamente terá grande repercussão na sociedade. Não deixem de se inscrever em nosso canal para mais notícias e discussões sobre temas relevantes. Até a próxima!